Dorival, esse é um jogo que começa em toda a logística que vocês tiveram para chegar até aqui. Vieram no voo fretado de Quito para Belo Horizonte, fazem um check-in depois das 10 horas da noite no hotel e esse tempo curto de preparação de um jogo para outro. Depois a gente vai falar do jogo, mas o quanto que pesa esse cansaço, essa logística do São Paulo para chegar até aqui? Olha, não é ideal, mas foi o que nós pudemos fazer pelo momento, pelo dia e foi o suficiente para que nós tivéssemos uma boa recuperação. Nós não podemos imputar a logística ao resultado que nós tivemos aqui hoje. Nós temos que sentir muito mais, nós temos que entender que o maior culpado fomos nós e aí o treinador assume a responsabilidade pelo resultado, porque nós não poderíamos ser deixados acontecer o que aconteceu fazendo o jogo da forma como nós fizemos. Então é uma situação que não é a ideal para uma equipe de futebol, mas ela não pode ser levada em consideração nesse momento em que tivemos uma derrota, que para nós tem que ser marcante. Ela tem que marcar muito, ela tem que doer demais e ela tem que servir de exemplo daqui para frente. Foi o primeiro tempo que o São Paulo, mais uma vez, não chutou a gol, assim como na partida da LDO. E no segundo tempo o time, mesmo com a mais, sofre o gol da virada. Por que o São Paulo é tão diferente nessas partidas longe do Morumbi? Difícil, difícil de falarmos, nós também procuramos a condição ideal para que tenhamos sempre o mesmo rendimento. É preocupante porque dentro de casa a nossa força, ela é impressionante. dizer que é só por estarmos em casa, não, não pode ser. Hoje nós tínhamos que nos sentirmos como se estivéssemos em casa. O número de torcedores que nós trouxemos aqui dentro hoje foi impressionante. E poderíamos ter dado uma resposta um pouco melhor. Infelizmente, deixamos a desejar, coletivamente falando, e amargamos mais uma derrota fora de casa. Para uma equipe como a nossa, é inaceitável uma situação como essa. Quando você fala de assumir a responsabilidade, você acha que esse resultado passa muito pelo primeiro tempo que o São Paulo teve? Não, não pelo primeiro tempo. Passa pelo jogo num todo. Uma partida não se define por um bom ou um mau primeiro tempo, por um bom ou um mau segundo tempo. Nós temos que ter consciência que temos que ter uma responsabilidade maior em cada momento, em cada partida, em cada situação. E sustentarmos um pouco mais aquilo que nós estamos preparados para fazermos. Eu acho que a equipe de São Paulo é uma equipe preparada para poder jogar em qualquer circunstância, em qualquer condição, com qualquer formação que seja. E que tenhamos uma consistência um pouco maior, para que não deixemos pequenas situações interferirem no resultado que vem acontecendo. Na grande maioria dos jogos, são situações isoladas que nos tiram a possibilidade de resultados melhores. Você falou sobre sentir a derrota, assimilar esse resultado. O trabalho até a partida de volta, quando o jogo contra ele deu, passa muito pelo mental dos jogadores, de recuperar o mental deles, e depois a derrota, de sofrer? Não, eu acho que não. Porque eles têm consciência daquilo que fizeram, do jogo que realizaram, e da forma como nós sofremos o resultado no Equador. Aqui foi uma situação completamente diferente. Então, para mim, um fato não tem nada a ver com o outro. Foram dois resultados distintos, com propostas bem diferentes, e entendendo tudo aquilo que nós passamos na primeira etapa em Quito. Que não é fácil jogar com altitude. O Guerreiro deu um depoimento lá, que ele já está em Quito há 40 dias, e ele ainda não conseguiu se adaptar. Então, é para vocês verem que é muito difícil de atuar. Porém, não temos nada a falar em relação ao resultado da equipe adversária, que fez por merecer. E nós temos que mudar o nosso comportamento dentro do Campeonato Brasileiro, principalmente nos jogos fora. Para finalizar, Dorival, o São Paulo aumenta a sequência de 100 vitórias no Campeonato Brasileiro. Liga o sinal de alerta a nível do Campeonato Brasileiro. A gente pode esperar nos próximos jogos, mesmo que entre as Copas, um São Paulo com os jogadores titulares a nível de brasileiro? Olha, todos os jogadores são titulares na minha equipe. Eu não defino uma equipe titular e uma equipe reserva. Fizemos o que foi melhor, colocamos em campo a melhor equipe fisicamente falando, e era uma equipe que poderia ter dado uma resposta, com certeza, alcançando um grande resultado. Não deixamos, não tivemos a competência de fazê-lo. Me responsabilizo por isso, mas nós temos consciência que teremos que mudar. E essa mudança, ela passa por um todo. É uma mudança comportamental, porque os jogos fora, nós temos que dar um outro tipo de resposta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.